Oi galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui sou eu! O Whindersson Nunes! Ai não, sou eu, Roberto Riso! E aí galera, essa semana tivemos dois pedidos de casamento, duas celebridades! Uma foi o Isaquias Queiroz, o atleta da Canoagem, o atleta do ano, tá certo? E o Whindersson Nunes! E outra coisa, casar é bom, ruim é continuar casado! Dizem que quando a mulher vai casar, leva só uma bolsinha, quando ela vai se separar, sai com o caminhão cheio, e o marido dela sai com a bolsinha dela nas cofes. E ela ainda diz assim, lembre-se que você deixou uma criança, a única coisa que dá cadeia no Brasil. É cadeia, viu gente? Não é hashtag não. E outra coisa, eu sou sincero gente, mulher é a melhor coisa do mundo. Agora tem vez que mulher é muito chata, gente. A mulher, ela briga por tudo e por nada. É, é a mulher, ela faz uma confusão com ela mesmo, na cabeça dela mesmo. Ela endoida, sozinha, nem de casa, fica com raiva do marido. Não, 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 deixa, deixa, deixa tudo, tudo quando ele fica arrebento, tudo que ele fez, deixa, deixa, deixa! É complicado. E o Whindersson e o Isaquias Queiroz pediam a namorada em casa aberto. Certo é, se lascou. Mas, veja aí, na hora que o atleta da canoagem pede a namorada em casamento. E aí galera, o Isaquias Queiroz, o atleta da canoagem, o atleta do ano. Na hora que ele pede, vai pedir a namorada dele em casamento. Quebra todo o protocolo, lá vai ele, arriscando, chega lá, puxam o negócio do bolso. Vejam aí, a namorada se emociona. Tá aí, e ela aceitou o pedido do homem, Isaquias Queiroz. Vocês viram aí galera, Isaquias Queiroz. E o nosso Whindersson Nunes, o fenômeno do youtuber, também pediu a sua namorada Luisa em casamento. Olha, Whindersson, dá um recado pra você. Depois vai nascer os Bacurim, né? Os Bacurim, né? E eu também já tenho minha Bacurinhazinha, tenho um ano, a Isis, né? E eu fiz um poema, Whindersson, pra minha filha de um ano. Que depois desse poema eu recebi pra você. Ser pai é não dormir mais de noite. Ser pai é não ter mais dinheiro na conta. Ser pai é comprar frota. Ser pai é comprar vente. Ser pai é não pegar mais nem a mulher de madrugada. Ela não deixa não. Na hora que o caba tá ajeitando as coisas ali, tá ajeitando pra pegar. Na hora que você começa o serviço, a menina vai... Ai, o jeito acaba com a minha vizinha, né? Mas Whindersson, seja feliz com a Luisa. Casal muito bonito, muito bacana. Agora, olha como foi que o Whindersson Nunes pediu a sua noiva, a sua namorada em casamento. Ele fez um vídeo no youtuber. Veja aí, rodo! É um anel? O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo, amor? É um anel? Não sei, tem que ver. É um anel? Eu sei que é um anel. Então mostra pra galera. É aí mesmo. Tu tá brincando comigo? É um anel ou não é só? É, né? Não, amor, o que você tá fazendo? Quer casar comigo? Quero, amor. O que será que, meu Deus, pensava quando... O que você tá fazendo comigo? Não é nesse, não é nesse, eu acho. É nesse, não? Tá bom, esse que casa, né? Eu acho que é nesse. É nesse? Não, né? É nesse? Tá bom. Amor, eu não tô. Vocês viram aí, galera? Whindersson Nunes. Seja feliz com a Luisa. Isaquias Quiroz também seja feliz. Whindersson, boa sorte. Nosso Fenômeno do Humor tem mais de 18 milhões de inscritos no seu canal. E aí, galera, você que gostou do nosso vídeo, tá certo? Gostou do meu canal, gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Não esquece de tocar o sininho, porque todo sábado tem vídeo novo no meu canal. Então, não esquece de se inscrever. É muito importante você tocar o sininho. Assim que você se inscrever, porque você recebe uma notificação, tá certo? Beleza, sim? Whindersson, seja feliz, porque casar realmente é bom. Tenha a sua desavenciazinha. Tô casado há oito anos. Tenho uma filha de um ano. Chora, mas é uma maravilha, criança. Casamento também é bom. Mentira. Valeu, galera! Ó, não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui, ó, Facebook, Twitter e também o Instagram. Valeu! Abraço! E aí E aí E aí